Boa tarde, eu sou a repórter Gabriela de Fari e no Espaço Livre de hoje nós vamos conversar com o defensor público da comarca de Orofino, o doutor Evandro Luiz dos Santos. Doutor, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Gabriela, eu que agradeço o convite, né? Estamos aqui para os crescimentos que forem necessários. Bom, nós vamos falar novamente sobre a IPR Sul de Minas, que é a concessionária que administra algumas das rodovias da região, uma delas sendo a MG290. E doutor Evandro, o senhor já tem um histórico com a IPR Sul de Minas, já tivemos ação civil, nós já tivemos pedidos. Relembra para a gente um pouquinho, desde ali do começo, desde acho que de julho do ano passado, a gente já começou a ter um certo problema com essa concessionária. Gabriela, a questão que a gente vem, vem até de mais antes, né? Em relação a antes mesmo da concessão, quando a população fez um abaixo-assinado com 8 mil assinaturas e foi entregue para a Defensoria PUC solicitando o acompanhamento judicial, que naquela época, é 2017. 2017, para que a gente encaminhasse para o Estado, o Estado de Minas Gerais, a insatisfação da população com relação à situação da nossa rodovia, a MG290, né? E a população sempre cobrando a terceira faixa, né? A terceira faixa. E aí a gente fez várias, fizemos duas notificações judiciais em 2017, encaminhando o abaixo-assinado para o governo do Estado. Depois, em 2019, a gente ingressou com uma ação civil pública, que foi a primeira ação civil pública que a gente ingressou, no caso, cobrando a ampliação da nossa rodovia. Então, é uma ação antes da concessão. E no transcorrer desse primeiro processo, veio a concessão, veio a... veio essa concessão, que foi assinada em agosto de 2000 e... em 2022, né? Foi em agosto de 2022, que foi assinada a concessão da rodovia. E a EPR assumiu agora em março de 2023. Sim. E infelizmente, a gente acompanhando o processo, a gente constatou, a Defensoria de Ouro Fino, constatou que não havia a previsão da terceira faixa, né? Precisaria fazer um termo aditivo, conforme a gente já noticiou em primeira mão aqui. Não estava no contrato. Não estava previsto, assim, ter que ter um termo aditivo. Depois, também, nós constatamos que a... que a cobrança de pedágio poderia ser iniciada na rodovia 290, antes da conclusão das obras iniciais previstas para as demais concessionárias. Também abordamos essa... estamos abordando essa situação. Agora, nesse ano, a gente ingressou com uma ação solicitando a revisão da cobrança na rodovia 290, exatamente porque a gente constatou também que não está sendo cobrado o valor do pedágio fixado no contrato por quilômetro. Se a gente fazer a conta, que eu já falei aqui, a gente tem, assim, que a cobrança por quilômetro está superior ao que está previsto no próprio edital. E ontem, nós ingressamos com uma ação chamada de ação... uma ação de produção antecipada de prova, que está previsto no Código de Processo Civil, referente à praça de pedágio número 6, que é a praça de pedágio de borda da mata. Por quê? Porque lá se tem, todos os locais têm aquela questão do desconto do usuário frequente. Então, aquele usuário que durante o mês ele utiliza-se daquela rodovia, estando cadastrado, é importante para nós frisarmos aqui que o usuário frequente, é importante que ele esteja cadastrado lá, tenha o TAC, por exemplo, porque conforme ele vai passando durante o mês, vai caindo o valor do pedágio. É lógico, se o usuário passar todo dia lá e não estiver cadastrado, ele vai continuar pagando o mesmo valor. Mas, aproveitando a audiência da difusora, é importante quem é usuário frequente, está sempre passando ali, vai e volta, vai e volta, ele tem o direito ao desconto, conforme estabelecido no contrato. Pois bem, com relação à praça de pedágio número 6, de borda da mata, nós constatamos uma diferença entre o que está estabelecido pela CINFRA de desconto e o que está no site da empresa EPR. Então, se a gente for observar pela CINFRA e pelo contrato de concessão, nós temos a previsão de desconto na praça de pedágio, lá de borda da mata, de 94,30% de desconto. O que significaria isso? Que na terceira, na trigésima passagem, no mês, o usuário cadastrado pagaria R$ 1,48 de pedágio. Só que a gente for observar, entrar lá no site da EPR, na praça de pedágio número 6, de borda da mata, a previsão de desconto na trigésima passagem, ela chega apenas a 13,4%, tendo que você vai pagar um valor, na trigésima passagem, de 7,96%. Então, nós temos uma diferença de 1,48% para 7,96%. Então, diante disso, a gente entrou, a gente foi no site, mandamos um e-mail para a CINFRA, dois e-mails para a CINFRA em março, solicitando esclarecimento a respeito dessa divergência. O que vale? Porque há uma divergência muito grande dessa cobrança. Essa divergência é só nesse pedágio ou nos outros também? Existe divergência em outros, mas aqui em Borda da Mata, nós temos uma divergência muito maior. Então, está sendo cobrado um valor maior do que está previsto pela CINFRA. Então, se for seguir o que a CINFRA fala, o valor é de R$ 1,48. Mas se nós formos seguir o que está no site da EPR, você vai ter apenas um... você vai chegar no 30º dia com 7,96%. Então, o valor é muito baixo de desconto pelo que estava estabelecido. Então, a gente entrou com esses dois pedidos via e-mail. geralmente a CINFRA nos responde, mas nesse caso específico ela não respondeu. Então, aí a gente entrou e ingressou com uma ação judicial que se chama de antecipação de prova, pedindo esclarecimento a respeito dessa divergência. O que vale? Porque aqui no lugar está de um jeito, do outro lugar está de outro. Essas divergências, todas essas ações que vocês entram, pedindo esclarecimento, tanto quanto o valor do pedágio, falando sobre a terceira faixa, tudo isso teria que ter sido visto antes de fechar o contrato. É, aí teria o contrato, infelizmente, teria que ter realmente sido visto quando foi feita a feitura do contrato mesmo, que foi assinado em agosto de 2022. Realmente houve uma publicação de contrato em novembro de 2021, depois houve umas alterações durante o transcorrer do processo que a gente observou depois ali. Realmente isso aí deveria ter sido visto antes mesmo. E doutor Evandro, as pessoas que estão pagando sete e poucos, ao invés de pagar aqueles um real e quarenta, elas perderam esse dinheiro em teoria? Elas têm como recorrer? Uma vez que for definido, qual que é o valor certo, qual que é o valor correto a ser cobrado? Olha, dependendo da explicação que for dada para a gente, a gente vai regressar com uma ação pedindo a observação do valor correto e a restituição aos usuários que... O usuário que está cadastrado lá e paga o valor, se eventualmente ele pagou a maior, ele vai ter direito à restituição, com certeza. Porque na questão do usuário frequente, ele tem que estar cadastrado. Não adianta a gente passar lá todo dia, não estar cadastrado, não adianta. Agora, você estando cadastrado, o próprio sistema já demonstra o que você pagou. Se for determinado, se for estabelecido que o valor correto é o menor valor e não o maior valor que está sendo cobrado, é lógico que o pessoal que esteja cadastrado e que comprove por isso que pagou a mais vai ter direito à restituição. Isso é lógico, isso é fato. Mas, assim, o que eu quero dizer para vocês, por enquanto a gente fez um pedido de esclarecimento. É lógico que pode ser que o governo, o Estado e a empresa venham e esclareçam porque o valor é esse aqui, por isso, por isso, por isso. Mas a gente está aguardando. O que a gente fez em março, esse pedido, duas vezes, não foi atendido, nós estamos fazendo agora. Por isso que eu estou esclarecendo isso aí. Lembrando que esse desconto é progressivo. Quanto mais a pessoa passa, mais vai ter um valor de desconto e ele termina em 30 vezes, em 30 dias. 30 dias, aí volta de novo, é durante o mês. E é a única forma de desconto das pessoas que ali trabalham todos os dias, que vai e volta, que passa por esses pedágios todos os dias. É a única forma que eles têm de diminuir esse valor. É a única forma. Por isso que é importante estar cadastrado. É automóvel, caminhonete e furgão. Só esses três... Se você perguntar para mim, moto? Moto não. Ônibus? Ônibus não. Caminhão? Caminhão não. Então, seria o carro, automóvel, caminhonete e furgão que está previsto no contrato. Para essas três faixas, é importante estar cadastrado. Porque daí você consegue até passar no SIGA sem parar e está lá registrado. Você pagou tanto, tanto, tanto. E caso, eventualmente, chegar, nós constatarmos que o valor estava sendo cobrado a maior, evidentemente que a pessoa vai ter direito e a restituição. Isso é lógico. Doutor Evandro, nós temos datas para eles darem essas respostas? Existe um limite de tempo? Esse é o seguinte. Quando a gente entrou com a instituição judicial, o juiz agora vai estar indo para o juiz analisar o pedido. Provavelmente, ele vai intimar, dando 15 dias para a empresa, 30 dias para o Estado, para ele manifestar a respeito. A gente aguarda a manifestação do Estado para que a gente verifique isso aí. Então, em relação às outras ações, essa vai ser um pouco mais rápido para a gente chegar em uma resposta. Eu espero que eles recebendo a intimação, eles vão ter que dar uma resposta. Isso normalmente. Geralmente, eles dariam uma resposta lá no primeiro. Não deram dessa vez. Não deram. Por isso que teve que entrar com esse pedido judicial. Mudando um pouquinho de assunto, a gente teve uma assembleia que manteve o veto do governador e não vai ter o desconto para o usuário frequente. Que ali ajudaria um pouco nas contas, ajudaria um pouco no valor. Qual que é a opinião do senhor sobre isso como defensor público? Gabriela, essa questão que eu acompanhei aí realmente teve o veto, mas eu estou com uma dúvida aqui que eu não tenho como estabelecer. O seguinte, se essa lei, mesmo que ela fosse aprovada, ela se aplicaria às concessões assinadas anteriormente. Isso eu não posso dizer para os senhores, eu vou fazer sensacionalismo aqui, dizer assim, olha, nossa, se tivesse aprovada a lei, nós teríamos que passar uma vez só por dia e pagava. Não sei. Por quê? Porque a concessão, ela é um contrato administrativo. Normalmente, o contrato administrativo rege-se pelas leis vigentes da data de celebração do contrato, da data da celebração da licitação. A licitação foi, essa licitação, a contrato de concessão, foi assinada em agosto de 2, 2020, possui regras próprias, né? Eu não sei se essa lei, agora, posterior, se aplicaria a essa concessão ou somente as concessões futuras. Aí, a minha dúvida, seria interessante consultar a respeito. Então, a gente chega sempre nesse problema de que tudo isso teria que ter sido visto antes de assinar o contrato, antes de fechar. É, quando foi feita a licitação, foi falado, pelo menos, a propaganda, ela foi muito boa, né? Ela foi dita que a propaganda, na época, que teríamos a terceira faixa, isso o próprio secretário, na época, ele disse isso aí, tem até um vídeo que ele fala aqui, eu ia ter a terceira faixa, então, a gente já se ficou muito esperançoso, né? Já que vai fazer a terceira faixa, o valor, até certo ponto, acabaria ajudando, né? Só que, infelizmente, depois que a gente foi olhar a licitação ali, quando veio o contrato, que a gente, quando a gente solicitei o contrato, quando veio a licitação, eu fiz o solicitação, lógico, quando deixar esclarecido para a população, porque quando foi feito o contrato, eu solicitei, via processo, aquele primeiro processo, o contrato. A hora que veio o contrato, eu já encaminhei para a Câmara Municipal, até entreguei lá para a Câmara, que está o contrato. E depois, já constatei, já constatei que negócio, que não tinha a previsão, daí eu já fui falar, olha, não tem a previsão, etc. Então, caberia ao governo do Estado, a CINFRA, ao formular o contrato, se fosse do interesse, fazer essa, colocar essas clausas, não foi o que aconteceu. No caso, eu sempre falo, você fala da EPR, a EPR é uma empresa privada, que tem um contrato de concessão, ela vai seguir o que está no contrato. Então, o negócio que você vai fazer, você vai contratar com o Estado, tem uma empresa, Estado, dou essas normas aqui, deu essas normas aqui, a empresa aceita. Então, vira um contrato de concessão, que é regido pelas normas, daquele contrato. Por isso que eu falo, eu não sei se essa lei agora, aplicaria esse contrato. É uma coisa que a gente precisa verificar, analisar melhor. Mas, sem dúvida nenhuma, Gabela, é realmente, na época que foi feito o contrato, que o secretário prometeu, quando foi feita a assinatura do contrato, que ele prometeu, nós teríamos a terceira faixa, nós teríamos o investimento. E aí, a hora que veio o contrato para o processo, que eu olhei que não tinha nada disso, infelizmente, aí já fica difícil, porque a empresa vai seguir o que está no contrato. É um assunto que ele vai se desgastando, que a gente acaba sempre se repetindo nos mesmos problemas, e um deles, que a gente até já falou aqui também, é a questão de que as estradas não estão como foram prometidas. Tem buracos em alguns locais, alguns locais estão até bastante perigosos. É outra coisa que já foi falada, e que já foi movido, a gente ainda espera que melhore, está sendo cobrado o pedágio, e as estradas estão com problemas? É, Gabriela, infelizmente, é uma situação, realmente, que você falou, é chata. Muita gente vem batendo muito, isso aí há muito tempo, a rádio difusora mesmo acompanhando isso aí direto, acho que desde 2012, a rádio difusora sempre dando cobertura mesmo, é uma coisa chata mesmo, realmente. Quando teve a concessão, a gente achou que estava resolvido o problema, a gente pensava que estava resolvido, infelizmente, parece que não resolveu, e parece que acabou, em certo aspecto, ficando até, em certo aspecto, pior. Realmente, você vê reclamação mesmo, mas, igual eu te falei, a empresa em si, ela cumpre o que está no contrato, caberia realmente, nós fazermos uma cobrança maior, realmente, com a CINFRA, com o governo do Estado, que a empresa vai cumprir o que está no contrato ali. Bom, doutor Evandro, hoje você trouxe mais um, mais um problema, para essa multidão de problemas, em relação a essas rodovias, que é essa questão do valor do pedágio, que está sendo cobrado, e a gente basta agora esperar a resolução disso, esperar a resposta deles. É, nesse caso específico, Gabriela, é esperar os esclarecimentos, porque aí eu quero saber, por que está no lugar, é um valor, bem embaixo, e no outro não. Havendo esse esclarecimento, a gente retorna aqui, e informa a população, até porque a população merece ser informada. Merece ser informada, e a gente procura ser 100% verdadeiro, no que a gente fala, no que a gente faz, está certo? É, eu deixo esse momento aberto para vocês, quiser enviar mais alguma mensagem para a população, para os nossos ouvintes. Eu quero dizer que a gente continua, a Defensoria Público continua, é atento na questão contratual, na questão da rodovia, e a gente sempre está recebendo muitas reclamações, a gente procura analisar todas as reclamações. Essa questão do pedágio de Borda da Mata, do usuário frequente, foi uma reclamação feita pela Câmara Municipal de Borda da Mata, que nos entrou em contato, questionando por que que Borda da Mata, o valor da cobrança, o percentual era muito baixo, se você for olhar aqui pela EPR, é o menor percentual que tem, aí a gente vai olhar o contrato, vai pedir esclarecimento, vai olhar pelo encaminhamento da CINFRA, o valor é diferente. No contrato, está estabelecido pela CINFRA, o desconto chega a 94%, então seria um valor, seria um desconto, seria um dos maiores. Seria um dos maiores. Então, isso aí, a gente foi feita isso, a Câmara Municipal de Borda fez esse contato, acabou fazendo esse questionamento, e a gente procura aqui agora, pedir esclarecimento primeiro, porque primeiro, por que que pede esclarecimento primeiro? Para a gente não ficar entrando com ação sem fundamento, vamos dizer assim, as ações tem que ser entradas com o respaldo jurídico, para a gente não ficar também, depois, perdendo a credibilidade. Doutor Evandro, para quem quiser conferir, fazer essa checagem em casa mesmo, eles podem entrar no site da IPR e ver esses valores. Eles podem entrar no site da IPR, lá vai ter o desconto que é feito por cada rodovia, por cada rodovia, por cada praça de pedágio, e também se você for no anexo da concessão, na página 47 do anexo da concessão, vai ter lá o percentual que é previsto no contrato de concessão. Então, na própria internet, vocês conseguem acessar isso aí e conferir. Então, quem tiver curiosidade, também pode ir a conferir. Pode, pode ir conferir lá o valor. Perfeito. Eu agradeço a sua presença, doutor Evandro. Essa conversa, ela vai continuar, provavelmente, daqui para frente. A gente vai trazendo as novidades, as respostas que a gente receber. O Espaço Livre vai ficando por aqui e continue com as programações da Rádio Difusora. Obrigado, agradeço ao convite e a oportunidade e o espaço. Obrigado. 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 Obrigado.